Eu já estou dois meses com o AirDots 3 Pro. E aí, será que minha opinião mudou depois deste tempo utilizando ele? Olha, é isso que você vai ver em detalhes neste vídeo. Então, sem enrolação, bora lá. Embora eu vou trazer aqui alguns pontos sobre o AirDots 3 Pro, eu recomendo você ver os outros vídeos que eu fiz, porque lá eu vou trazer realmente uma análise mais completa, já que agora é a opinião depois de tudo aquilo que eu já testei, de tudo aquilo que eu já mostrei para você nos outros vídeos. Então, você consegue conferir tudo lá na playlist que temos links aí na descrição. E é claro, se você ainda não comprou o AirDots 3 Pro, vai ter links dele tanto para você comprar aqui no Brasil, como também para comprar lá fora este aparelhinho que é muito bom, um excelente custo-benefício. Mas depois de todas essas informações, vamos começar na minha opinião. Olha, vamos começar falando sobre o conforto, né? Não mudou nada para mim. Eu continuo utilizando aqui o AirDots 3 Pro sem nenhum problema, não me incomoda, fico às vezes horas utilizando ele, não sinto nenhum tipo de dor, não sinto ele atrapalhando, às vezes até continuo me esquecendo que ele até está no ouvido. Então, este problema realmente não está tendo, mesmo depois de tanto tempo utilizando ele. E como eu utilizo ele muito para trabalho, às vezes até eu deixo ele muito tempo no bolso, esse formato da case, para mim, realmente, ele é muito bom. Essa forma de cápsula deixa você conseguir colocar no bolso, né? E não ficar tão volumoso, também não fica incomodando. E ainda por cima, por ter a case, né? Ter essa tampinha magnética, ele acaba também não abrindo um pouco no bolso. Ele fica sempre bem firme, bem fechado, como você consegue até ver, ó. Eu estou na parte de cima dele, empurrando para baixo e ele não cai. somente mesmo se eu segurar para levantar, que ela realmente, a tampa, vai abrir. Então, é uma tampa realmente com boa qualidade e a minha opinião dela não mudou em nada. E a sua bateria aqui também continua tendo o mesmo tipo de desempenho como prometido pela Xiaomi, às 6 horas, né? Aqui dentro do fone, mais a case de 21 horas, dando um total de 28 horas. Mas, né? Com o anti-ruído, quando ele está realmente ativado, eu acabo perdendo um pouco dessa duração de horas, né? Dando uns 5 horas ali pelo fone e diminuiu também, consequentemente, também a quantidade da case. E, além de tudo isso, o fato também de ele ter o Bluetooth 5.2 é algo bem legal. Eu realmente vejo, né? Mesmo quando eu estou bem distante, eu consigo manter a conectividade ali entre o celular e o fone de ouvido. Eu utilizo também muito para ouvir música e acabo passando por locais que tem muitas paredes aqui em casa. E, ainda assim, se for duas paredes, ele ainda aguenta. Na terceira, às vezes, já começa a ocorrer aquela oscilação. Mas, além disso, é claro, né? Tem uma distância maior de 10 metros, o que vai ser comum isso acontecer sem paredes, né? Então, com paredes também, isso acaba acontecendo. E o som em si também não vi tanta mais diferença, né? Tem aquela tecnologia híbrida para ajudar nas frequências entre os agudos e graves, né? E, assim, fazer uma frequência boa e você ter uma experiência melhor em relação ao áudio. Mas não é algo tão espetacular assim. Mas é algo bom pela proposta que o fone traz com certeza porque ele é um ótimo custo-benefício. Tempo passou e, ainda assim, eu continuo achando isso. Eu falo também do anti-ruído, embora ele ser eficiente, eu tenho que dizer, né? Que se o barulho externo for muito alto, você vai ouvir, sim, um pouquinho, mas ele não chega a ser incômodo. Você não vai atrapalhar, por exemplo, para você jogar, não vai atrapalhar se você estiver numa reunião utilizando o AirDots, não vai atrapalhar para você ouvir uma música, não vai atrapalhar você. Você vai ver que tem a presença de algum barulho externo, mas não é nada demais para atrapalhar a sua qualidade sonora. Em jogos, o delay é aquilo mesmo que eu já mostrei nos outros vídeos, não vi mais diferença. Existe um pouquinho de delay. Embora, né, fala que aqui o Bluetooth 5.2 vai trazer uma grande diferença, não é tão bem assim, mas tem outros fatores, né? O seu celular é um dos fatores. Se ele não tiver também o Bluetooth 5.2, você também não pode esperar milagre, porque ele vai ter a melhor eficiência se o seu celular tiver também a mesma tecnologia. Mas o delay vai acontecer, não é algo tão demorado, mas tem um pouquinho sim. O seu touch para os comandos dos botões também continua com a mesma eficiência, bem rápido, bem sensível ao toque. Realmente você conseguindo aí fazer os comandos de passar a música e também pausar o vídeo bem rapidinho, então ponto muito legal aqui para o AirDots 3 Pro. Olha, depois desses dois meses, o que eu posso dizer para você é, se você ainda não comprou e está querendo um fone custo-benefício, esse daqui é uma ótima opção. O AirDots 3 normal também é uma boa opção. Já fiz até um teste comparativo, né, mostrando todo o detalhe sobre cada um e assim você também, caso queira, né, saber as diferenças entre eles e escolher o melhor para você. Mas eu digo aqui de cara, vale muito a pena você pegar este aparelhozinho aqui. Eu gostei muito, o tempo passa, a minha opinião se mantém, eu espero que os próximos sejam ainda melhores e eu espero também ter ajudado você neste vídeo. E se inscreve aí no canal, vai para você sempre ficar antenado das análises e opiniões sinceras que eu trago aqui em todo o conteúdo para ajudar você. Bem, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se ele gostou aí, deixa também o seu like. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.